Olá, como vocês estão? Espero que sejam todos bem. Meu nome é Luiz Carlos Filho e como eu prometi a vocês, eu virei trazer vídeos mais aqui no canal, em especial vídeos sobre espiritualidade, sobre tarô. Que tal uma tarde de um café comigo, né? Olha, eu quero começar lendo aqui desse livro Anuário da Grande Mãe, qual é a deusa de hoje? Pra gente aprender um pouco sobre qual a deusa de hoje, que energia, né? Deveria ter gravado isso mais cedo, mas não deu. 5 de abril, no Japão, nada por acaso, olha que dia é hoje. No Japão, dia para reverenciar a deusa Kuanong, equivalente da deusa chinesa Kuan Yin. Quem me conhece sabe o quanto eu sou devoto Kuan Yin. Gente, não estava programado, eu estou lendo agora. Vocês até viram que estava na página aqui, o marcador, né? Então, hoje é dia de Kuan Yin, com oferendas de flores, velas violetas e incenso de lótus, em homenagem aos ancestrais. No seu mito, descrevia-se como ela nasceu das luzes do arco-íris e tinha como dom trazer alívio para o sofrimento e auxiliar na iluminação dos seres humanos. As mulheres que desejavam engravidar pediam bendições e proteção para as crianças, deixando as oferendas de doces e incenso de lótus, frutas e flores. Para invocar suas bênçãos de proteção, cura, amor e sabedoria, escreviam-se pedidos em rolo de papel de arroz, colocando-os nos altares de seus tempos. Eu vou até pegar uma imagem de Kuan Yin eu tenho aqui, deixa eu pegar já já. Prepare um talismã que incentive os seus dons criativos, coloque uma pitada de chá preto, em uma de arroz, em uma sacolinha de pano amarelo e mentalize plenitude, boa sorte e expansão da sua vida, invocando a bênção de Kuan Yin. Guarda este talismã em seu altar ou perto dos mantimentos de sua cozinha. Em Roma, hoje é dia da festa da deusa Fortuna, senhora da boa sorte e da abundância, padroeira dos jogadores, invocada por eles antes de apostarem. Olha que lindo, minha gente, começar a voltar a gravar, falar sobre espiritualidade e falar de tarô. No dia de Kuan Yin, dedicada com essa deusa do budismo chinês, no budismo chinês é chamado Kuan Yin. No Japão vai ser Kuan Yin. Quem também reverencia essa deusa é o pessoal da Seishonoye, como deusa Kuan Yin. Eu vou pegar a imagem dela, tá? É ao vivo, praticamente. Olha aqui, ó. Vou até deixar aqui. Deixa eu ver como é que eu deixo pra aparecer no vídeo. Olha aqui a deusa Kuan Yin. Uma deusa da misericórdia, da cura, né? Então, tudo a ver. Nesse dia de hoje a gente possa pedir isso, né? Cura para as pessoas, cura para todo mundo estar doente, que a gente possa pedir um olhar misericordioso, que a gente possa entrar em contato com esse universo. Vamos conversar um pouco sobre tarô? Deixa eu tomar um cafezinho. Olha, eu quero falar o básico do básico, mas eu preciso começar, não é mesmo? Ó, os decks, né? Os baralhos, ou também chamados decks, para pessoas que vão iniciar no tarô, estudar tarô, ou querer se aventurar nesse caminho, são dois decks iniciais. Quer dizer, você não precisa ter os dois. Um dos dois. Esse daqui, que é o tarô de Hideaway, ou esse daqui, que é o famoso tarô de Marcella. Esses dois são bem famosos, bem conhecidos. E é interessante que quem quer estudar tarô, comece por um desses dois. Eu, Luiz, não gosto desse tarô de Marcella. Eu acho ele feio. Mas ele é um clássico dos clássicos, tá? Tanto é que eu não tenho ele completo, eu tenho só os arcanos maiores. Eu não comprei os arcanos menores. Tem... Vem de separado, às vezes tem... Vem de os dois juntos, por exemplo. Esse aqui, ó, do tarô de Hideaway, ele vende assim numa caixa, que vem o livro, vem ele, tá? Esse é o tarô que eu mais gosto. Sou apaixonado por essa sim... A simbologia desse tarô, tá? E é ele que eu mais trabalho. Mas eu quis mostrar os dois, tá? Ó, esse aqui é o famoso tarô de Marcella. E esse é o de Hideaway. Importante, já de início, a gente frisar uma coisa. Para ser tarô, é preciso que o baralho, né, o deck, ele tenha 78 cartas. Que vão ser 22 cartas dos arcanos maiores e 56 cartas dos arcanos menores, tá? Porque somando vai dar 22. Vou pegar aqui. Por que eu tô dizendo isso, ó? Deixa eu pegar aqui. Esse aqui é um conversando com as fadas da Pauline Cassidy, que eu amo o desenho dela. Ele não tem arcano maior, arcano menor, não tem 78 cartas. E a gente precisa ter esse cuidado. Porque vai ter... Aqui não tem, ó. Tem conversando com as fadas e tem as cartas. Mas você pode encontrar por aí tarô... Sei lá, tarô não sei das quantas. E aí quando você vai ver, mesmo sendo um tarô bem específico, mas não tem 78 cartas. Então ele pode ser chamado... Na verdade ele é um oráculo e não um tarô, tá? Então fique atento a isso. Outra dica bem importante para quem quer começar, e eu vou começar junto com vocês, que é o seguinte. Os arcanos menores realmente são muitas informações. Tem todos os naipes. Então vai ter as cartas de todos os naipes. São quatro naipes. Além disso, vai ter as cartas da corte, os reis, as rainhas. Então realmente é muita informação. Para quem está começando e também assim me orientar e eu comecei... A gente pode fixar jogando e treinando só com os arcanos maiores. Só com essas 22 cartas. A gente pode focar nelas, tá? Focar nelas, estudar elas, tá bom? E daqui eu vou fazer uma tiragem para a gente hoje. Para a gente já refletir, anotar, já estudar, tá bom? Eu vou só guardar aqui. Estou fazendo ao vivo. Deixa eu pegar aqui. Um brownie. É uma tarde comigo. Calma que eu estava comendo, né? Olha só. Existem algumas maneiras de embaralhar, né? Tem aquela assim, que é bem baralho, né? Essa assim, né? Que é bem baralho. Tem uma que eu também fazia muito. Mas ela vai... Com o tempo ela pode estragar suas cartas. Que é essa assim, ó. Tá? Você vai fazer tanto esse movimento que vai estragando suas cartas. Então, eu não aconselho. Porque a gente está lidando com baralho comum que você compra em qualquer esquina, né? A gente está lidando com tarô. Que é um baralho mais caro. Que tem toda uma questão de espiritualidade. E também tem esse cuidado, né? Suas cartas. Então, a forma que eu aprendi foi essa, ó. Um, dois. Aí eu vou aqui. Um por cima e dois por baixo. Aí agora eu troco. Um, dois por cima e um por baixo. Aí eu troco. Um por cima e dois por baixo. Dois por cima e um por baixo. Um por cima e dois por baixo. Dois por cima e um por baixo. Dois por cima. E assim eu vou fazendo, tá? Então, eu gosto dessa, dessa... Claro, nem sempre eu consigo seguir a ordem. Às vezes eu erro. Ah, fui por cima, fui por baixo. Mas aqui... Sem muita nóia, né? Eu gosto de mexer três vezes. Porque eu amo o número três. Essa simbologia do número três. Pronto. Já embaralhei. A gente tá trabalhando só com os arcanos maiores, tá? Eu também gosto, como eu gosto do número três. Eu sempre corto o meu baralho. Corto o meu deck. Com a mão esquerda. Qual a simbologia? Que é a mão do coração, né? Então, eu vou lá. Na verdade, nesse momento eu faço o pedido. Então, vamos pedir aqui uma mensagem desse dia de hoje, né? Nessa tarde, nessa noite, pra mim, pra vocês, do canal. E aí, pensando nisso, eu vou cortar. Eu vou cortar em três. Como eu disse, eu sou apaixonado pelo número três, né? Um... Dois... Três. E, como ensina o budismo, o caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio. Então, vamos pegar esse bloco do meio. Colocar ele em cima. E agora... Vamos tirar a carta. Saiu a carta do Papa. Olha que interessante essa carta. E o que é que eu vou fazer com vocês, ó? Já vou... A gente vai estudar juntos. Então, vê só. Pega um caderno. Eu ainda não separei um caderno só pra isso. Mas eu vou aqui. Pegar um caderno. E posso colocar aqui, ó. Pronto. Posso colocar tarô. Vou colocar o dia de hoje, tá? Ou posso colocar aqui estudo. Coloca aqui cinco. Do quatro. Tá? E aí eu posso ir organizando. Aqui, deixa eu ver mais pra cá. Organizando. Não tem um caderninho só pra isso. Esse aqui não é o meu caderno só pra isso. Mas eu... Vou providenciar. Porque caderno a gente não falta, né? Então, eu vou colocar aqui nesse dia, ó. A carta do dia. É super importante a gente, pra treino mesmo, tirar uma carta por dia. Mesmo que as cartas se repitam, né? É... Eu vou ter anotado aqui qual foi a mensagem. Eu vou ter anotado as palavras-chave. E assim eu vou aprendendo melhor. Digamos que hoje, dia cinco, eu tirei essa carta. E vai que dia dez, essa carta sai de novo. Aí eu vou voltar e vou ler. E eu vou fixando aquela mensagem, aquela ideia, aquele conceito da carta. Tá bom? Então, vamos lá. Qual foi a carta? O Papa. Número cinco. O Papa. Tá? Isso aqui é bem interessante, o número cinco. A gente pode fazer essa leitura também da numerologia, tá? Junto a carta, tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar aqui junto com vocês. Pegar alguns livros, ó. A Bíblia do Tarot. Eu gosto muito desse livro. Ele traz bem resumido. Traz jogos, traz como preparar o ambiente. Então, vamos lá. Se eu quiser, eu posso fazer algo bem simples. E mesmo assim, já me dá algumas dicas. Que é... Quais são as palavras-chave dessa carta? Ó. É uma carta... O Papa. Sim, Clus. Estou na carta errada. Tá certo. E Aerofante. É outro nome da carta, tá? É uma carta que fala de conformidade, com ter-se respeito, ensinamento, regras, regras tradicionais e cerimônia. Então, eu posso anotar aqui, ó. Regras. Algumas palavras-chave. Ensino. Tradição. E vocês viram que tem aqui conformidade. Daqui a pouco a gente vai fazer uma leitura da própria carta, tá? Estou pegando aqui no livro. Ele diz mais. Frases-chave. Adaptar seu status quo. Aceitar disciplina. Pressão dos seus iguais. Estudar valores mais elevados. Compartilhar alguma crença. Saber agir de forma apropriada. Discernir pelo conhecimento. Então, eu vou pegar aqui, disciplina e discernir pelo conhecimento. Só para acrescentar aqui. Disciplina e discernir pelo conhecimento. Tá? Então, já temos aqui. Eu poderia também pegar o próprio livro que vem com as cartas, tá? Esse livro aí, que vem com as cartas. Ele vai fazer a mesma coisa. Ele também vai me dar tanto um texto. Eita, abri na página. Olha, ele vai me dar tanto um texto. Tá vendo? Como ele também vai me dar algumas palavras-chave. Vamos dar uma olhada? Ortodoxia. Apego às formas. Ao convencional. Ao credo. Ao ritual. Tradicionalismo. Necessidade de seguir as normas. Hummm. Alguém fala comigo. Deixa eu ver aqui só um instante. Eu posso colocar isso aqui, ó. Ritual. Então, o que é que a gente tem aqui? Vamos para a carta, então? Vou até me aproximar um pouquinho. Para vocês verem a carta. Vamos para a carta. O que é que essa carta está falando para a gente, né? A gente já vê essas palavras-chave. Regras. Ensino. Tradição. Conformidade. Disciplina. Discernir pelo conhecimento e ritual. Eu pedi uma mensagem geral, né? A gente não fez aqui. Ah, eu quero uma mensagem para o amor. Eu quero uma mensagem para o trabalho. Eu quero uma mensagem para a vida profissional. Eu quero uma mensagem para a amizade. A gente não pediu. A gente pediu uma mensagem para o dia de hoje, né? O que é que a gente pode ver aqui? É uma carta que fala de conhecimento. Que fala de estudos. Então, é uma carta que pode estar dizendo para a gente aproveitar o tempo para estudar, para se aprofundar, né? A gente sabe que quando a gente ensina, a gente aprende mais. Não é isso? E aqui a gente tem o Papa e a gente tem dois discípulos discípulos de costas, mas que estão de costas para a gente. Mas que está de... Perdão. De frente para o Papa. O Papa está ensinando. O Papa está compartilhando. Lembra que falou aqui, ó? Discernir pelo conhecimento, ensino. Então, essa carta pode dizer para a gente hoje, olha. Compartilha as tuas ideias. Compartilha teu ensino, teu conhecimento. Olha o que eu estou fazendo, né? Estou gravando o vídeo hoje e saiu a carta confirmando que eu devo compartilhar com vocês. Mas talvez você está ali naquele projeto. Ai, eu não sei se eu faço isso. Se vai ajudar pessoas. E aí a carta diz, compartilhe o ensino. Compartilhe o seu dom. Às vezes a gente tem o dom, tem talentos e a gente acha que não é bom. A gente acha que o outro não vai aceitar. Compartilhe, né? Compartilha o seu talento. O outro está esperando o seu talento, tá? A gente tem aqui tradição, regras, né? Então, ter cuidado a isso. Às vezes a gente... E por isso tem junto a palavra conformidade. Numa simbologia de corpo, a gente pode ver que é uma carta onde o Papa está sentado. Então, ele traz uma postura de parar. De estar parado. De não ter movimento. Então, a gente pode estar pensando, né? Onde na minha vida não tem movimento? Onde eu estou parado? Onde eu estou tão apegado às regras? Estou apegado à disciplina. Que a disciplina pode ser algo bom ou algo ruim, né? Estou tão apegado à disciplina. Que eu não estou me movimentando. Existe uma conformidade. E aí, vem a história do ritual, né? A gente sabe que o Papa, a igreja, os padres têm toda uma ritualística, né? E levanta na missa e senta. E aí, acende uma vela. Coloca água. Coloca vinho. E tem uma leitura. Metem todo um ritual a seguir. Hum, será que eu não estou preso aos rituais demais nesse dia de hoje? E por isso, eu não estou conseguindo ensinar? E por isso, eu não estou conseguindo compartilhar? Então, veja que eu não coloquei as interpretações ao pé da letra. Mas eu já coloquei aqui umas palavras-chave para eu entender. Ao mesmo tempo que ele tem uma simbologia de parada física, mas ele está ensinando. Existe um movimento intelectual. Hum, será que eu estou me mexendo, me movendo, mas o meu intelecto está parado? E essa carta dizendo, olha, coloca esse intelecto para agir. Coloca esse ensino para agir. Coloca essa disciplina para agir. E assim você vai discernir as coisas pelo conhecimento. Olha só, tá? Só daqui, e com essa simbologia, a gente tirou essa pequena leitura, que a gente não colocou um assunto específico, mas que deu para a gente... Espero que tenha dado para você entender, compreender o quanto essa carta pode nos dizer, o quanto o tarô pode nos falar. E veja que não tem nada de maligno, é do cão, chifrudo, rabudo, como eu falei da outra vez. Mas nesse dia, que é um dia de Kuan Yin, dedicado à deusa Kuan Yin, uma deusa de cura, uma deusa de misericórdia, de amorosidade, né? Que eu possa aprender com essa deusa. Então eu posso estudar um pouco sobre ela, eu posso ir ver qual ritual fazer para ela em agradecimento, né? e eu posso sair de mim, sair da conformidade, sair um pouco da tradição também na minha espiritualidade. Ah, mas eu não conheço essa deusa Kuan Yin, então eu não vou fazer nada para ela. Vamos sair um pouco da tradição, experimentar novos ares, tá bom? É isso, eu termino por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse nosso primeiro vídeo de espiritualidade, de tarô, esse café comigo, esse lanchinho comigo. e coloca aqui nos comentários o que foi que você achou e alguma sugestão, tá bom? Gratidão e cheiro para todo mundo. E aí E aí